Gostavas muito que o crochê fosse a tua principal renda, gostavas muito de viver do teu negócio, gostavas muito de ter a tua liberdade de te programares e fazeres como tu queres o teu dia, gostavas muito de não ter que sair para fora e ir trabalhar para algo que tu não gostas de fazer, que tu fazes porque precisas desse dinheiro para pagar e honrar os teus compromissos, se tu respondeste sim, então vai buscar a tua caneta ou o teu caderno, acompanha-me neste vídeo porque eu vou-te dar 3 dicas para começares esse processo. Vamos para o vídeo. Então, no vídeo de hoje eu trago-te 3 dicas que são os primeiros passos que tu tens que dar para começares a mudar a tua mentalidade, o teu mindset e para começares a alavancar e a profissionalizar o teu negócio. Eu sei como é, eu já estive nessa situação, durante muito tempo eu trabalhei fora, eu tinha o meu ordenado e fazia o meu crochê. Durante algum tempo fui no lobby e depois verifiquei que realmente era o que eu queria. Eu queria ter essa liberdade, eu queria trabalhar para mim, eu queria fazer do crochê a minha principal fonte de renda, eu queria ter a liberdade de programar o meu dia da maneira como eu quisesse. Mas para isso eu tive que, durante muito tempo, fazer estes passos que eu te vou indicar. O primeiro deles, autodisciplina. Tu tens que ter uma autodisciplina muito grande, porque eu sei, não é fácil, tu chegas a casa cansada, de um dia a trabalhar fora, a fazer algo que não te dá assim tanto prazer. Ainda tens os filhos, ainda tens o marido, ainda tens a casa e tens todas essas coisas para fazer. E muitas vezes, chegas à noite, estás cansada e a única coisa que queres é sentar-te no sofá, ver algo na televisão, esparecer, ir dormir e amanhã começa um outro dia, exatamente igual a este. E isso acaba por te frustrar, não te dá prazer, sentes que não estás a evoluir e não sabes como fazer. Então, a autodisciplina é muito importante. Principalmente porque tens que te focar, tens que ter aquele foco e saber exatamente o que queres. Se tu queres viver do teu crochê, se tu queres que o crochê seja a tua fonte principal de renda, tu tens que te disciplinar, tens que criar uma rotina. Pegas num caderno, sentes-te e vais programar. Vais programar a tua semana. Vais programar o que é que vais fazer em cada dia. Primeiro, tens que trabalhar as tuas redes sociais. Se tu queres tornar o teu crochê num negócio, num negócio profissional, tu tens que trabalhar as tuas redes sociais. O digital, o online, hoje em dia, dá-te uma possibilidade infinita de oportunidades. De atraíres clientes de todo o país, de todo o mundo. Mas para isso tens que trabalhar nesse sentido. Tens que investir o teu tempo a trabalhar e a modificar as tuas redes sociais. Para além disso, tens que produzir peças. Todos os dias tens que fazer alguma coisa nesse sentido. Não pode ser, hoje faço, hoje não faço porque estou muito cansada, hoje não consigo, hoje só me apetece relaxar. Não podes. Se tu queres passar da situação que te encontras hoje para a situação que idealizas na tua mente e que te preenche o coração, tens que disciplinar, tens que o fazer todos os dias, mesmo estando cansada. Eu havia alturas que chegava a casa do trabalho, extremamente cansada, mas eu dedicava o meu tempo, ia para o meu ateliê e dedicava o meu tempo a trabalhar no meu negócio, a expandir mais, a produzir peças, a trabalhar nas minhas redes sociais. Eu muitas vezes deitava-me às duas da manhã e acordava muitas vezes às quatro, cinco da manhã para ir trabalhar para outro trabalho. Todos os dias, inclusive sábado e domingo. Todos os dias tu tens que fazer até chegar num patamar que já não precises de o fazer. Mas enquanto isso não acontece, tu tens que ter essa autodisciplina. É fundamental se queres passar de um trabalho que hoje em dia é um hobby para um negócio. Se queres tornar o teu crochet num negócio, tens que o fazer. Segunda dica. Tens que ser muito organizada. Eu sei que parece que são dicas que não têm importância nenhuma, mas têm. Porque isso vai trabalhar o teu mindset, vai trabalhar a tua mente. Vai-te programar a fazer estas tarefas que agora custam, porque não estão implementadas ainda em ti, a automizares essas tarefas. Vai chegar um ponto que tu já vais fazê-las sem sequer pensar nelas, porque já vais fazer parte da tua rotina. Portanto, se tu tiveres essa rotina e essa autodisciplina, tu vais conseguir caminhar no sentido que tu queres. E vais conseguir fazer com que o teu crochet hoje em dia seja apenas um hobby para um negócio. Portanto, a segunda dica é essa. A terceira dica, que é uma dica muito importante, muito importante, tu tens que investir em ti. Tu tens que investir no teu negócio. Tens que investir em conhecimento. O conhecimento é fundamental. Tu tens que saber um pouco de marketing digital. Tens que saber em como podes aplicar o marketing nas tuas peças online. Como tirar boas fotografias. Como fazer uma boa descrição para as fotografias que tu vais publicar sobre as tuas peças. Tu tens de trabalhar tudo isso. E tudo isso implica conhecimento. Não basta tu quereres dicas gratuitas. Não basta procurar espaços a passos gratuitos. O gratuito ajuda muito. Ajuda. Mas tu tens que investir. Se tu fazes peças de crochê, tu vais ter um dinheiro que vais lucrar com essas peças. Retira um pouco desse dinheiro e investe em conhecimento. Investe em livros. Os livros são muito importantes. Ajudam. Investe em técnicas novas. Se tu nunca fizeste amigurumis, porquê é que não podes começar a fazer amigurumis? Ah, eu não sei. Isso é muito complicado. Há muito trabalho. Não percebo. Percebes? Se eu consigo fazer, tu também consegues fazer. Eu aprendi. Eu investi. Eu não nasci ensinada. Ninguém nasceu ensinada. Mas eu investi em mim. Eu invisto em mim todos os dias. Eu procuro saber mais todos os dias. E não procuro saber só dentro do crochê. Só dentro do universo do crochê. Nós temos que saber sobre outros temas para podermos implementar isso no nosso crochê. Tens que estudar. Estudar é importante. O conhecimento é o teu maior investimento. Anota isso no teu caderno. O conhecimento é o teu maior investimento. Se tu souberes fazer, tu podes cobrar mais. Tu podes ganhar mais. Porque tu vais-te aperfeiçoar mais. E isso vai-te levar para um outro patamar. Por isso é muito importante o conhecimento. Se tu só sabes fazer cascóis e golas, aprenda a fazer outras coisas. Pesquisa. O que é que está na moda? O que é que está em tendência? O que é que as pessoas procuram? Ai, não sei fazer isso. Aprenda. Aprenda a fazer. Investe em conhecimento. Portanto, estas foram as três dicas de hoje. Autodisciplina. Rotina. Teres uma boa rotina, uma boa organização. E conhecimento. Eu espero que estas dicas te tenham ajudado. Que, principalmente, não só as oiças, mas que as apliques na prática. Se tu queres viver do teu crochê, se tu queres caminhar para esse sonho, tens de começar pelos pequenos passos. E estes são um dos pequenos passos que tu podes dar para conseguir essa autonomia que tu tanto desejas e tu tanto queres. Aplica. Diz-me nos comentários como é que está a correr. Se já aplicaste alguma vez alguma destas dicas. Se nunca aplicaste. O que é que pretendes fazer com o teu negócio? Esta partilha entre nós é importante para eu te conhecer também nesse sentido. Para eu saber como é o teu negócio. E para te poder ajudar com mais conhecimento, com mais conteúdo nesse sentido. E espero-te no próximo vídeo. Até lá.